Didi e Gustavo e meu filho de divulgações, dando show de exclusividade Vocês pensaram que eu não ia subir nessa moto? Já fiz moto de motel, sentaram em cima do banco E as mina por cima de mim com vestido levantando Já fiz moto de motel, sentaram em cima do banco E as mina por cima de mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando 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 Ela falou que ela é fogue, que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Olha aqui, vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Altaí, play, 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 boy Aqui é o X, que ainda vive, vive, vive No vinho de divulgações, divulgando o sol as melhores A máquina de tocar, toca sucesso Já fiz moto de motel, sentaram em cima do banco E a mina por cima de mim com vestido levantando Fiz moto de motel, sentaram em cima do banco E a mina por cima de mim levanta, meu amor, vai Sarrando, sarrando, vai Vai lá sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando Ela falou que ela é foda e quer muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente A gente faz em moto o que muita gente não faz em carro Bora avião, bora avião, bora avião Sarrando